Vai começar, última do dia Tá feia a coisa Portugal 0, México 0 Tá chovendo, mas Tamo trabalhando pra trazer alegria pro povo brasileiro Vamos ver o que acontece A chuva aumenta aqui O Tijuca Tênis Clube Cai o mundo Pesadíssima Meu amigo, só pra você trabalhar Pra não molhar Fica à vontade aí Obrigado meu querido, desculpa aí se eu invadi Não, vai lá 0x0 Tempo fechado Amanhã Marcelo hoje, vai lá Marcelo 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 hoje Vamos lá meu garoto, gol do Pelé No meio de campo Vamos ver Falta Só botar no gol, Marcelo, já que ela disse Marcelo já é o jogador que vai bater Vamos ver o que vai... No meio da chuva Só acabadinha, só acabadinha Cai o mundo Hoje São Pedro caprichou Mas muito forte Uh, o travessão Uh, quase o Portugal abre o placar Vai formar poça d'água É, já tem uma aqui Já tem No meio do campo tem algumas aí Atrapalhar ainda mais o andamento do jogo Porque os jogadores podem escorregar A bola escorregadia E a tendência dos jogadores mais técnicos É ter dificuldade no domínio da bola Ou seja, vai ser um jogo Onde a técnica vai perder um pouco Vai ser na base do coração Com certeza Com você, Gavião Segue o jogo Portugal 0 México 0 Vamos Você vê que a bolsa atrapalha o andamento do jogo Mesmo na chuva Estamos trabalhando para trazer alegria para o povo brasileiro Amanhã Saiu bola de Portugal Esse é o Serbino Bateu para o gol Vai Bruno Olha aí Vai cruzar Boa bola, Pepe Boa bola, Pepe Perfeito Portugal Já temos 3 minutos de jogo Ainda tem mais 37 minutos Somando o primeiro e o segundo tempo O goleiro pegou Olha o gol Perdeu Nogueira quase faz o gol, Gavião Tiro de meta Começou em asma, catarro Pegar essa chuva aí Vai ter uma pedra Vai sair Saiu, vai sair, vai sair Cuidado, Pepe Cuidado Assim vai, né? Próximo Lateral Mas será que vai ter segundo tempo desse jeito, meu Deus? Não sei Vamos torcer Vamos torcer Vai, vai Bruno Olha a jogada Será até mais prudente adiar Porque os garotos podem acabar se prejudicando Com certeza Mas aí cabe a coordenação do campeonato Parar o jogo Segue daí, Gavião Segue o jogo Zero a zero O gol ainda não saiu Nem do lado verde Nem do lado preto A gente agradeceu o nosso amigo aqui A gente agradeceu o nosso amigo A gente agradeceu aí por ter permitido Que a gente consiga trabalhar Porque Tamo junto Tamo junto, Gavião Bola bem parada no meio de campo Agora a bola de Portugal Vai, Bruno Vai, Bruno Vai, Bruno Vai, Bruno Calma, calma Olha aí Lateral Miguel Nogueira bateu no gol 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 De Portugal Miguel Nogueira Mandou bem Portugal na frente Lembrando que, Gavião O Portugal leva vantagem pela melhor campanha O empate é de Portugal O empate vai para a prorrogação E aí na prorrogação a vantagem é de Portugal Com você, Gavião Olha aí Então tem que ter Então os dois times tem que buscar a vitória Para não ter prorrogação Com certeza É daí Vai lá 1x0 Portugal Miguel Nogueira fez o gol Portugal na frente Olha aí Olha o perigo Olha a Letícia É corajosa jogar na chuva Ela joga bem Ela é audaciosa Ela não tem medo não Ela vai para cima mesmo Ela é danada, Letícia Escanteio para o México Corner Vamos ver o cruzamento Tirou bem aí Portugal na frente Nogueira fez o gol 1x0 A gente está vendo o campo está todo Aqui a lateral está toda ensopada Mas daqui de baixo A chuva já está diminuindo, Gavião Vai você daí Vamos ver Vamos torcer para que passe rápido Porque Sábado à noite com chuva São Pedro caprichou Bom dia 6h da manhã Que é dia de eleição Com certeza Que ninguém vai trabalhar Ninguém vai jogar Ninguém vai trabalhar E as crianças não tem risco de ficar resfriadas Mas é um futebol É a vida Opa, o juiz perdeu O juiz está aqui E inverteu o jogo Inverteu Inverteu E eleição é coisa de quem tem mais de 16h Com certeza Mas a chuva já está diminuindo aqui de baixo, Gavião Aos poucos vai passando Aos poucos vai passando O ruim é o campo todo ensopado Olha o Servino Mogueira fez o gol Olha o perigo Calma, calma Estamos gravando, graças a Deus 1 a 0 para o Portugal O Dogueira fez o gol O time do México E é falta Falta do número 6, Gavião Número 6, deu mole Ele foi garoto no lance Mas ele é garoto, ele é criança Então pode Mas ele tem que baixar o pouco Ele não pode chegar desse jeito Marcelo na falta Falta a favor de Portugal Direto Gol, 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 gol. É de Portugal, Marcelos. Olha a saída, olha a saída. Portugal aumentou 2 a 0. Bela falta dele, bem cobrada. E gol, gol, do México. O jogo não está perdido não, Gavião. Haja coração, haja coração. Jogo equilibrado. Fortes emoções, o bicho está pegando. E esse gol do México, o goleiro deu mole? O goleiro achou que a bola ia para fora e a bola foi para dentro. Deu mole o goleiro do Portugal. Deu mole, mas acontece, ele tem crédito no time, já fez muitas defesas ao longo do campeonato. Ele caiu com o golpe de vista e foi traído. Foi, foi, aí também é o campo molhado, a bola deve ter desviado para dentro do gol. Acontece, acontece. Essa parte ensopada do campo é que mata o goleiro do Japão, o Uruguai também tomou um gol que o campo molhado matou o goleiro. Não, então. Por isso que acho que deu azar o goleiro do Portugal. E também a gente acabou não comentando o gol de Portugal também. Bela falta do Bastão, bem cobrada. Muito bem. Indefensável para o goleiro. Gol bonito, gol bonito também. Vamos lá, jogo emocionante 2 a 1, nada perdido. O jogo continua, olha o chute. Tentou a meia bicicleta ali, não pegou bem, tira o Gilberta. Arca saída! Arca saída! Arca saída! Arca saída! Arca saída! Calma, Miguel, calma! Miguel Nogueira! O bomba! O goleiro de Portugal defendeu! Escanteio, córner! Parou! 10 minutos no primeiro tempo! Isso aí! Vamos fazer o seguinte, vamos para o break. Daqui a pouco tem mais aqui no segundo tempo. Continua o primeiro tempo aí. Vamos para o break!